Toma aí Um grande amor Mente que eu pedi o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Música Mente que eu pedi o que acredito no seu coração Conte uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Basta seu sorriso pra me ver feliz Só um beijo e nada mais Só um beijo e nada mais Pra deixar você em paz E encontrar a minha estrela perdida Só um sonho e nada mais Depois disso tanto paz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Por que você mais É isso que é perto que você arrumou Essa aqui pra beijar pelado, hein, gente A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim Brilho da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo De acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Mais uma vez Eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente Em que a gente Foi feliz Essa noite Essa noite Eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Ai meu Deus Ai meu Deus O que eu não tenho Em casa Ai eu encontro Em outros braços Até pareço Um menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entrega Não estou de troia Eu só quero carinho E você Não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém É besteira O que eu não tenho Em casa Em casa Ai eu encontro Em outros braços Até pareço Um menino Quando a outra Me dá um abraço Quem não tem amor Em casa Vai se ajeitar na rua Se você não tem pra dar Se você não tem pra dar Sei que a culpa Não é sua Mas por favor Me entrega Eu estou de trair E você não tem pra dar Fui buscar o que eu não tinha Em outros braços Tô indo embora Um abraço Tem alguém É besteira É besteira É besteira Quem gostou faz barulho aí! É besteira Fugir do seu olhar Tentando me afastar E veja só como estou Outra vez Eu tentei ficar sozinho Não adiantou Outras que eu quis amar Poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez Que vê você chegar Eu tentei Menina Eu sei É amor É saudade meu amigo Outra vez Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Você voltou Ela sem valor Mas o que eu sinto Por você É amor É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina Eu sei É amor É amor Esse disco eu dou Pensa em mim Meu filho Graças a Deus Gravei muita coisa boa Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro Quanto tempo faz O meu coração Não sabe contar os dias A minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja Do seu passado Mais uma página Que foi Do seu diário Arrancada Sonho, choro E sinto Que resta Alguma esperança Saudade Quero arrancar Essa página Da minha vida Da sua vida Que resta A minha vida E douce 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 Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais uma página No seu diário Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida É isso aí Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui Nesta solidão Fecho a janela Está frio Está frio no nosso quarto Traga logo o teu carinho Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor E o seu cobertor E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai trovezar Vai cair Temporal de amor Doido pra sentir o teu cheiro Doido pra sentir o teu gosto Louco pra beijar teu pé Atar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora Coração da reclamando Traga logo o teu carinho Eu tô aqui sozinho Eu tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovezar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovezar Vai cair Temporal Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor O nosso amor Está se acabando Se deixar virão Temporal apaga o fogo Você já não me olha Mais nos olhos Seus beijos Não tem o mesmo sabor Os seus carinhos Não me faz dormir Nem sua Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas E nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego Você se esqueceu Que dentro dessa casa Que em 82 Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Mas os incomodado É que se mude Você que vai tomar Sua galera Quero ouvir Vocês Se vai embora Se vai me respeitar Como marido Pois desse jeito Não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise Usar colinho Pra enxergar o quanto Ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo O nosso amor Se deixar vir a relaxo Temporal apaga o fogo Você já não me olha Mais nos olhos Seus beijos Não tem o mesmo sabor E seus carinhos Não me faz dormir Nem sua Quando a gente Faz amor Você só vai tomar banho Sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas Nem liga o som E diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu existo Que em 82 Por isso exijo Uma explicação Se sou eu Que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você quem vai Tomar a decisão Só vocês Quero ouvir Vai Se vai embora Se vai me respeitar Pois desse jeito Os cachaceiros Cantam aí Decida Ou pare de uma vez Com esse delirio Talvez você precise Usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda Já deu mais de hora Já deu mais de hora Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Tanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver Nenhuma razão pra viver Cada dia que passar Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você E canto Canto mais você me abraçar Quanto mais você me abraçar Canto mais você me abraçar Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão pra viver É por você É por você Canto É por você É por você É por você É por você Canto É por você Canto 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 Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Em cada esquina aumenta minha solidão E meus desejos procurando outras emoções Estão Tô por aí Tô por aí Eu vou por aí Eu morro de amor por ela e ela me caí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela Noite fria, madrugada Por aí Vai arrumar Aô, meu coração de noel Eu morro de amor por ela e ela nem Saudade Pra onde ir? Eu E ela nem aí Noite fria, madrugada Segura na levada, na levada Só, sem, isso Você, você e sim, vai E só chival Sem correr, João Tô por aí Por toda a cidade Curtindo saudade Tô por aí Noite, um volumbre, eu sou do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem Eu morro de amor por ela e ela nem Tô por aí Noite fria, antiga, a madrugada Só vocês querem ouvir Quem tá apaixonado canta Eu morro de amor por ele Ela nem aí, ela nem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Pra onde? Os cachaceiros gritam Que que é isso, garotinho? As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado Nesse apartamento Olhando o brilho dos farás Eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade Do meu pensamento Saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Um gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar Às vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a luz E quando vem a luz E esse pato Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração O coração O coração Aê, doberto Aê, doberto Aê, doberto Aê, doberto Aê, doberto Aê, doberto Muito obrigado, gente Muito obrigado Aê, doberto 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 Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos e os seus beijos de novo Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Eduardo Costa ao vivo no agronegócio O outro melhor do que eu, você não encontrará Também não encontrarei alguém assim como você Vem me dizer onde vem que eu te peço perdão Eu quero provar pra você a força do meu amor Amor que não aceitou uma outra mulher Qual ter sido o motivo da nossa separação Separação Quem gostou levanta a bola e se me faz barulho no avião Bora, moreninha Bora, meu filho Alô, Gustavo Lima, meu É nós Alô, Zé Felipe Alô, meu filho Alô, Gustavo Alô, vela unona Alô, velha unona Alô, vela unona Alô, pulrinha linda Se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor talvez não faria O que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino apaixonado, quero morrer E vai um zoom, um zoom para você, meu povo É só mandar Oreninha linda Se tu soubesses o quanto padece Quem tem amor talvez não faria O que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder teus beijos, juro querida que vou sofrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, um apaixonado, quero morrer Aí um zoom para você, Marquinhos da Aldirique Por hora, moleque Guarde o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo Eu te dou o universo Eu te dou o universo Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Sou fã do universo Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã no melho Sou fã no melho E com você sou fã da vida Sou fã da vida Guardo o seu O seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo Estreio em meu olhar Estreio em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te contar Pra te contar Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou seu fã número um E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Quero te dizer que esta paixão Não encontra outras formas Não encontra outras formas Pra dizer Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um Sou fã número um E com você Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã da vida Sou fã do seu jeito Sou fã da vida 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 E com você Você me pergunta Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo Você Coração ingênuo É o teu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou Mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que penso Sem outra boca Dizer que já faz Mais uma coisa Mais gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Nunca quem sopra o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a sentar Coração bandido esse meu Vive traindo você Coração ingênuo eu tenho Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão Nunca quem sofre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solidão Coração Coração de cachorro Chama não Vambora Alô, Nipo Brasil, fleques Já falamos Já Estou escrevendo essa carta Meio aos prantos E ando meio pelos cantos Pois não encontrei coragem De encarar o seu olhar Tá fazendo há algum tempo Que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte Que eu não pude te contar Quando você ler Eu vou estar bem longe Não me julgue tão porra Só não quis te ver chorar Perdão, amiga São coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar A ela essa carta Como eu vou deixar Pra sempre aquela carta Se eu já sou feliz Se eu já tenho amor E eu já vi E por isso decidi Que vou ficar com ela A minha passagem Por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Quando eu cheguei no portão Da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Me deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa linda, um belo Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas As palavras vim E rolavam como pedras E ela só a me escutar E ela só a me escutar E eu enxugar E eu enxugar Minhas lágrimas com beijo Revelou Revelou que já sabia Mas iria perdoar Onde poderia dar Ela só a me escutar Como eu vou deixar Pra sempre aquela casa Se eu já estou feliz Se eu já tenho amor Se eu já vi Que me faz E por isso decidi E vou ficar com ela A minha passagem Por favor Se eu já estou feliz Lá sozinha Não vou mais Lá sozinho Por mais E eu Não A minha Vou mais Ou mais Mais Ó O que mais me dói em noite sem luar Sou eu aqui sozinho, louco a te lembrar Olhando das janelas, solidão da rua Bate o desespero, vem saudade sua Pertinho do céu, num baixo astral danado Nesse apartamento eu louco, alucinado O gosto do seu beijo ainda em minha boca eu sinto Por que demais pra se esquecer? Você foi ilusão, virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais As luzes da cidade olhando aqui de cima São manchas de saudade inertes na neblina Loucas fantasias, vem nesse apogeu Busca no meu corpo encontrar o seu Coração não bate, apanha no meu peito Morto de saudade eu choro, não tem jeito Lembrança de nós dois aqui no silêncio ficaram Forte demais pra se esquecer Você foi ilusão Virou paixão Difícil de esquecer Horizonte azul Horizonte azul Vermelho Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Horizonte azul Luzes a brilhar Luzes a brilhar Luzes a brilhar O seu corpo nu No espelho Lembranças demais Luzes a brilhar O seu corpo nu Lembranças demais Luzes a brilhar Luzes a brilhar Luzes a brilhar Luzes a brilhar E mandou me avisar Luzes a brilhar Luzes a brilhar Vou vivendo de lembranças por aí. Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim. Não acabou o amor. O amor não acabou. Não acabou o amor. O amor não acabou, pai. A vontade leva um tiro de raspão. Vai doer o coração, velho. Olha, estou tentando aceitar seu adeus. E o que mandou me avisar. Vou viver de lembranças por aí. E acabou o amor. E o amor acabou. E acabou o amor. E o amor acabou. Vou viver de lembranças por aí. Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim. Não acabou o amor. O amor não acabou. Não acabou o amor. O amor não acabou. Amém Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Hoje estou tão só Alamado, Alamado! Abração pra você e toda a sua família Galera maravilhosa do Aldeia do Vale Estamos gravando hoje, um grande beijo pra vocês Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor 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 Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer E pra machucar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor me entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Quem gostou faz barulho aí Que nunca vamos aprender A dizer adeus Porque Dizer adeus a alguém que a gente ama Dói demais Dizer adeus Dizer adeus Dizer adeus Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim Que tanto amor Que tanto amor vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Não sei se vou me acostumar Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores vem e vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Se o adeus me machucar O inverno vai passar E apaga a cicatriz Você me amou E eu te amei E o amor que a gente fez Deixou em nós Muito mais Pra fazer tudo outra vez Você me quer de novo E eu sem pensar me entrego Um beijo de paz Num raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar Num sol de verão Você é desejo E eu sou paixão A sua pele A sua pele Arde mais Que uma praça Aviva ao chão Você me leva E eu daqui Nos gemidos De emoção Você me quer Você me quer De novo E eu sem pensar Me entrego Um beijo de paz E um raio de luz Na festa do amor Você me seduz Na luz do luar Na luz do luar No sol de verão Você é desejo E eu sou paixão E eu te quero Eu amo Mas Só pra mim Você me quer Você me faz Prazer ser-te Eu amo Eu amo Eu amo Quem gostou Faz barulho aí Em vez de você Ficar pensando nele Em vez de você Em vez de você Viver chorando Por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Não chore por ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo Uhuh Quero fazer Você feliz Feliz Vamos pegar O primeiro avião Com destino A felicidade E a felicidade Pra mim Pra mim É você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pra ele Não chore por ele Quando eu me perdi na solidão Você apareceu, me deu a mão Foi complicado Não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso E tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo Amor proibido Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa o amor acontecer A gente quebra tudo e fica junto pra valer É uma loucura É uma loucura É uma loucura É uma loucura Tem tudo a ver E até os vizinhos E até os vizinhos estão dizendo por aí Quem gostou Quem gostou grita Cada vez É uma loucura É uma loucura A minha solidão É uma loucura Pra valer É uma loucura E diz pra ela É uma loucura Pra valer Meu viver Meu viver É uma loucura Será que não vem Será que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Sair assim cortando estrada Conversando com a solida Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Sair assim cortando estrada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade Não suportando a saudade Aquela cidade Fui deixando atrás É que esse meu desatido É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solida Pra encontrar um doce veneno Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante Eu dava ser Só vocês Eu quis fugir do destino Não suportando a saudade Não suportando a saudade Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Que me satisfaz Que me satisfaz Faz barulho aí Eu não sei pra onde vou É um doce veneno Onde até não darei nada Amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levanta E onde o vento me levanta Vão abrir o meu coração Pode ser que num caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino O brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos Meu grande amor E onde o vento me levanta Vão abrir o meu coração Pode ser que num caminho Num atalho ou num sorriso Aconteça uma paixão Aconteça uma paixão E vou achar No toque do destino No brilho de um olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos O meu grande amor O meu grande amor Eu bebo cachaça Bebo cerveja Não é por vício Não é por nada Eu bebo porque eu vejo No fundo do copo O rosto da mulher amada E deixa eu beber de pressa Que é pra ela não morrer afogada Eduardo Costa Cadê os cachaceiros aí? Eduardo Costa ao vivo Quem é a mulher mais linda desse universo? Quem é que não esconde nada e fala todos os versos? Quem é que de madrugada grita o seu nome? Quem é que é seu amigo amado? Quem é que é seu amigo amado? Quem é que é seu homem? Quem é que faz-me loucuras pra te ter por perto? Quem é que quando tá contigo fica inquieto? Quem é que em pensamento adivinha seus sonhos? Quem é que quando tiver fica todo visonho? Quem é? Quem é? Quem é? Sou eu Que te mando flores Que falo de amores E que quer você Que quer você Preciso De você Comigo Quero ser o seu amante Seu amor Seu amigo Seu amigo Cadê a mulherada aí? Cadê a mulherada aí? Quem é que faz-me loucuras pra te ter por perto? Quem é que quando tá contigo fica inquieto? Quem é? 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 Sou eu Que te mando flores Que falo de amores E que quer você Que quer você Preciso De você Comigo Quero ser o seu amante Seu amor Seu amigo Sou eu Que te mando flores De tchau Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor E seu amigo Seu amor E seu amigo É, gente Tem sofrido, tem sofrido Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olhe assim Não Porque é pessoa capaz De atender Se meu coração Só diz que te quer Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Você é linda demais De atender De atender esse meu coração Que só diz Que te quer Que te quer Eu já amei uma vez e senti Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.